Olha como tá a rua, misericórdia, Jesus, como eu vou passar agora, pai, pra trabalhar toda molhada, eu tô igual um pinto hoje, hoje eu tô igual um pinto, tá vendo como está aqui a ponta verde, toda vez que chove é isso, toda vez, eita Jesus, quanto será que eu vou ficar rica, pai, quanto será, olha, sei não, Jesus, misericórdia, tá vendo que situação é essa, prefeito, tá vendo, gosto tanto de você, mas essa situação não dá certo não, pisar nessa água nojenta, que cachorro caga, rato passa, pegar um germe, ninguém vai me dar remédio não, olha, tá vendo, e agora, é assim mesmo, né, vamos atravessar agora a pista, pro outro lado, não é, e patrão não reconhece, pra você ver que situação.